Olá galera do YouTube! Então galera, eu tô aqui mais dessa vez com mais esse vídeo pra galera A dica é a seguinte galera, meu carro demora pra pegar no gás, tá galera? Na gasolina pega mais rápido um pouquinho, mas no gás demora pra pegar, tá ok galera? E lembrar galera aí que agora no canal é dica todo dia galera, todo dia tem vídeo, todo dia tem dica Ok galera? Das mais variadas dicas, dica de carro, dica de geral, ok? E é isso aí galera, meu carro demora pra pegar no gás, por que demora pra pegar no gás? É o que eu vou explicar pra galera, ok galera? Mas antes, vou pedir aí galera pra vocês, tá? Se inscrever no canal, como sempre galera, dar aquele like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho galera, tá? Isso é tudo de graça galera, vocês não pagam nada, se inscrever no canal também é de graça galera, vocês não pagam nada, tá? Só tá ajudando o canal e milhares de pessoas aí onde chegam as nossas dicas, tá bom galera? Você que gosta de fazer a tua boa ação do dia, começa fazendo agora, se inscrevendo no canal, tá? Dando aquele like, compartilhando o vídeo, ok galera? Já é boa ação né galera? E desde já, eu já agradeço a vocês e meu muito obrigado a vocês, tá bom galera? Então vamos lá pessoal, meu carro demora pra pegar no gás, o que que pode ser galera? Eu vou falar pra vocês agora o que que é, não vou nem perder muito tempo aqui. Galera, demora pra pegar no gás, tá? Demora pra pegar no gás, né? Porque na gasolina ele pega melhor um pouquinho, né? Às vezes também, nem na gasolina também, ele não tá pegando muito bem, né? Então, a dica que eu dou pra vocês é a seguinte, é desse problema. Esse problema galera é, velas galera, tá? Velas, tá? Você, o que que você vai fazer? Você vai tirar as velas, como eu já expliquei aqui no canal, vocês dão uma olhadinha no canal que eu explico a vocês, ó, como medir a vela com multímetro, como limpar a vela galera. Tá tudo aqui no canal pra vocês, de graça, não paga nada. É só vocês dão uma olhadinha no canal, eu explico tudo sobre vela aí pra vocês. Como você limpar, tá galera? Então galera, esse problema galera, uma dessas causas, tá? Principais é vela, são as velas. O que que vocês vão fazer? Vocês vão tirar as velas, tô até com uma solta aqui, ó. Vocês vão tirar as velas, tá? Vão limpar, aqui já expliquei galera no canal aqui, ó, como é que se limpa a vela, como é que se regula aqui, ó, a vela, a regulagem da vela aqui com a serrinha. Já expliquei tudo direitinho pra galera, tá tudo aqui no canal galera, tá? Uma mão com açúcar no canal pra vocês, só vocês dão uma olhadinha no canal que eu explico tudinho sobre a vela. Então, vocês vão dar uma limpeza na vela galera, limpa direitinho a vela, todas as velas, tira elas, tá? Dão uma limpezinha, tá? Deixa eu falar com vocês. Então, vocês tiram as velas, dão uma limpezinha, mede, vê se a vela tá boa. Já expliquei a galera também a medir as velas com multímetro, tá galera? Que também a parte eletrônica eu faço, eu faço a parte de... Isso já é, galera. Então já tá tudo aqui no canal, aqui no canal eu tô com 200 e poucos vídeos aqui galera, tá? Tudo uma mão com açúcar pra vocês, tá? E aí vocês vão limpar a vela direitinho, do jeito que eu tô explicando aí no canal pra vocês fazerem. Limpou tudo direitinho, testou, viu se a vela tá boa, botou no lugar. Tem que dar certo, o carro tem que pegar rápido, não pode demorar pra pegar. Agora, ele demorando pra pegar, galera, se vocês verem que a vela tá com algum problema, ou vocês trocam a vela que tá boa, a vela que tá boa, perdão. Então, vocês trocam a vela que tá ruim, se vocês mediram a vela com um multímetro, né? Como eu já expliquei aqui. E tá ruim, vocês trocam aquela vela que eu medi, só uma, trocando só uma já resolve o problema. Se as outras estiverem boas, né? Agora, se tiver todas alteradas, né? Todas elas estiverem ruim, aí o certo é vocês trocar. Trocar, trocar as velas mesmo, né? E lembrar, galera, que botar uma vela melhor no carro, uma vela pro carro a gás, você não, você roda no gás direto, então você pede uma vela pra você rodar no gás, que é uma vela mais quente, né, galera? Porque, o que que acontece? Sabe que o gás é o combustível alternativo, que a gasolina não. Por isso que ele pega rápido na gasolina, porque a gasolina é o combustível quente. É o combustível apropriado pro carro mesmo, né? Já que o gás é o combustível alternativo, né? Esse é o motivo dele demorar pra pegar no gás. O gás é frio, a gasolina é o combustível quente. Ok, galera? E, aí a galera, se tiver com uma vela ruim, se você souber que é uma vela, que não é vela pro carro a gás, que você roda no gás direto, aí vocês pedem, vai lá na Autopeças, e compre uma vela mais quente, que a pede, ah, eu quero a minha vela porque eu rodo no gás, meu carro é gás, ok, galera? E, aí, com certeza, deve resolver o problema de vocês. Essa é uma das causas, mas é uma das causas que eu tô falando aqui pra vocês, essa dica, que sempre acontece mesmo, tá, galera? Então, fica aí a dica pra galera, tá? E, mais uma vez, pedi pra galera fazer aquela boa ação do dia, galera, se inscrever no canal, tá? Se inscreve no canal, dá o like, compartilha o vídeo, ativa o sininho, galera, dessa moral, tá? E, desde já, o meu muito obrigado a vocês, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galera.